Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal, o Caju furtado aos pilotos ali. É, opa, cuidado com o filho, opa, é, mas pratinado doidão, cuidado aí, maluco. É, já chapuletamos pratinado mais uma vez no céu do Terezópolis, na localidade dos Frades, rapaziada, exatamente, galerinha, é, é. Vamos que vamos chapuletando pratinado pro céu do Terezópolis, que lugar lindo, lugar maravilhoso, galera. Olha, já fizemos vários vídeos nesse lugar aí, ó, é, é, top, até com o Mavic Mini aí do, do, Mavic Mini não, DJI Mini 2, é, é. Tem Mini 2 de dia a dia, já voa aí, é, 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 rapaziada, a caçulinha já voou por aí com pressão, pressão total de caçulinha. Então, rapaziada, vamos que vamos curtir esse voo, é, que ficou legal, ficou top, lugar bacana, cenário muito louco. Olha, galera, passamos de barra da água, passa, não passa, vai e volta, aí, custamos, mas passamos. He, 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 topzera, galera, topzera, topzera mesmo. Olha só que verde predominando, topzera, hein, galera. Rapaziada, você que já é inscrito no canal Caju Fuetado, vai sentando o dedo no like. Você que não é inscrito aí, porventura, caiu de paraquedas no canal desse doido aí, ó. Gostou do conteúdo de voo de drone, tem carrinho de controle remoto, tem voo de, tem voo de Spark, tem voo dos Mini 2, do meu amigo, meu irmão, Edinho. Você gostou do conteúdo? Clica no botãozinho, inscreva-se, ative as notificações, ative o sininho, né, com todas as notificações, para não perder nada do canal e volta e meia tem vídeo, galerinha. Falou, rapaziada. Desde já, meu, muito obrigado a todos os inscritos no canal Caju Fuetado. A galera vem comentando, vem interagindo com o canal Caju Fuetado, muitíssimo obrigado, galera. Vocês são topzera, topzera. Vídeo 4K, em alta resolução, não sei se vou conseguir, né, o YouTube também, assim, não tá, parece que não tá carregando os vídeos em 4K, mas nós vamos chapuletar em 4K, ver que bicho vai dar. Falou, rapaziada. Então, olha que, pelo amor de Deus, vai dizer que não merece um like. Ô, pratinado, vai, caramba, pratinado, se tu virar de cabeça pra baixo, rapaziada, engraçado, em 4K, é, não sei se exige muito da câmera, né, quando eu boto no, em 4K e boto no modo esporte, eu sinto que o drone dá uma leve mexidinha no gimbal, mas acredito que deve, sei lá, é, ou é impressão minha, não sei, tá bom, rapaziada. Mas vamos que vamos, curtindo o vídeo, tá bom, galera? Eu vou deixar vocês curtindo o vídeo, vou ficar aqui também, curtindo esse vídeo, que ficou bacana, legal, da hora, e daqui a pipoca eu volto com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amo os boizinhos, é, ali a fazenda de churrasco, é, é, brincadeira, hein, galera, olha os boizinhos, eita, que maneiro, que legal, que bacana, que viagem essa empratinado, viu, passando debaixo da árvore, vai, não vai, volta e vai, olha, galera, ali eu tremi na base, tremi na base, que deu uma percazinha de sinal, mas tudo de boa na lagoa, não, no céu, falou, rapaziada, galera da gringa, agora tem que agradecer a galera da gringa, que eu esqueci no começo, thank you, my brother, thank you, my friend, exatamente, galera, muito obrigado a todos vocês inscritos no canal Cádio Furtado, rapaziada, vocês são topzera, topzera, tá bom, galerinha, muito obrigado pela audiência, pela paciência de ter assistido mais um vídeo, nós já vamos tá terminando, vamos tá terminando esse vídeo aí, que ficou bacana, ficou legal, da hora, e o meu amigo Edinho aí, ó, chapuletando nos drones pro céu aí de Teresópolis, tá bom, galera, qualidade dos frades, tá bom, rapaziada, nós vamos despedir aí de vocês aí, ó, daquele jeito, exatamente, é, cadê, cadê, ali, cadê, ali, cadê, tá, ali, valeu, valeu, galera, tchau, tchau, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.